A gente tem que checar a identidade delas, porque tem que checar. A gente tem que chegar. Isso. Então, o cara levanta a mão de lado... A gente tem que chegar. Ele levanta um monte de cara, é pro branco. Olha pra ele, não é pra lado não. Tá filmando aqui também. Tá filmando aqui também. Vamos lá em Torreando, vou lá em Torreando. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Obrigado. Tô demandando grana pra comprar um carrinho de 3 pontos, tá ligado? Um HB20, eu vi um HB20 de 2.800. Preciso, mano, por causa do vento. Nem por causa do vento, nem por causa do vento. Carinho que demanda agora também no mercado. Carinho, mano, ele no mercado, fazendo uma parada. Agora, o driver acabou por isso, ó. Bezou. Eu e a linha a gente se viram, mano. A gente tá na rua, pegou a neve com a neve, basta do caralho. Por isso que eu tô lembrando, eu tô cantando que eu vou comprar. Porque ontem eu comecei a pagar a longa festa, né? Aí dói 800 e eu paguei a metade, né? A dança é maravilhosa, viu, hein? Que eu lembro que eu tô com 20 dias. Eu tô pensando em jogar pra mim. 20 dias em. 20 dias em. É difícil, mano. Só cuidado, mano, pra quem já passar. É. Foda pra gente comer as coisas, né? Foi o que a gente fez. É o quê? Aqui? Ó. Vamos lá. OK, vamos bezá-faz. Isso tem! O quê? Ninh do! Também pobre! Poda gente comer as coisas pra não. Entrou não! Padra gente comer as women. Bom que lá. É importante conhecer. Marouca! Obrigado! Marouca! Fica no meu replay agora! O Zer acabou indo! O Zer está aqui! O Zer está com a seleção! E o Zer está com a seleção! 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 O Zer está com o chip! O Zer está com a seleção! O Zer está com o chip!